Olá, eu sou o professor Moa. Confira um pouco da minha história aqui na Universidade de Guarulhos. Eu sou o professor Moa, estou aqui na Universidade desde 1981 e leciono nos cursos de Comunicação, Design e Fotografia. Olha, foi por acaso. Quando eu entrei aqui na faculdade como aluno em Design Gráfico, em 1977, já no ano de 1978, o professor de fotografia me convidou para ser monitor dele. E aí eu comecei já a ensinar. E aí fui pegando o gosto e depois me tornei técnico de laboratório de fotografia. E depois que o professor saiu, assim, eu fiquei no lugar dele porque ele me indicou. Claro, a gente sai do colégio, a gente vem para uma universidade e a gente já vê que é um perfil diferente. O pessoal já é mais adulto, já a amizade é um pouco também com outra conotação. O pessoal já se preocupa um pouco mais com pesquisa. E eu achei bem interessante porque me deu muito mais liberdade para trabalhar do que no próprio colégio. Porque ali a gente já poderia começar a colocar a mão na massa e eu sempre fui uma pessoa, assim, bem de campo mesmo. Sempre foquei muito nesse campo profissional de ir para o embate mesmo. Era bem familiar, a gente tinha acesso praticamente aos donos. Tínhamos poucos prédios. Eu até tenho fotos que eu fiz do nosso prédio G, que foi o prédio que eu mais atuei. E nos demais nós só tínhamos, assim, o prédio A e o prédio B. E o resto eram tudo, assim, barracões térreos onde que as pessoas tinham aulas. E nós tínhamos, assim, um centro superior de civismo. E era bem interessante porque os alunos de todos os cursos se conheciam e eram amigos. Eu, inclusive, preservo amizades há mais de 30 anos com pessoas que não faziam o mesmo curso que eu. Mas o professor Rubens Fernandes Jr., que foi meu professor de fotografia, e também o professor João Roberto, também foi meu professor de fotografia, Os dois foram mais que professores, eles foram mestres. E quando os dois saíram, eu até queria sair junto, mas eles falaram assim, não, você foi uma semente que nós plantamos aqui e você tem tudo para ficar aqui. E nós gostaríamos que você desse continuidade a tudo aquilo que nós fizemos. E eu procuro não decepcioná-los. Tenho contato com eles até hoje. Tchau, tchau. Olha, na Copa de 1978, que se deu na Argentina, eu nem soube o que era a Copa do Mundo. Porque nós estávamos, assim, empenhados em fazer a nossa Semana Cultural de Design. E foi interessante porque eu não estava sozinho. Tinha um grupo de pessoas, todos focados na Semana Cultural, que era prioridade para os alunos poderem ver algumas coisas mais na área profissional deles, de outros profissionais que vinham aqui para poder fazer o debate. E foi muito legal porque o Anfiteatro C estava coalhado de gente. E foi interessante também que eu precisava do diretório acadêmico e nessa época nós abolimos o trote físico e começamos a fazer o trote filantrópico e todo mundo contribuía e isso ia para uma instituição de caridade. Foi uma coisa muito legal aqui. Esse trote, eles tinham um passe, eles tinham que carimbar o passe a cada dia e para a palestra eles tinham que trazer um alimento não perecível. E eles traziam esse alimento e deixavam que era a garantia de que eles estavam entrando e vendo, assim, as palestras e as oficinas. E depois juntou todo esse material, arrumou um caminhão e levou para uma instituição de caridade aqui de Guarulhos. Olha, eu creio que funciona bem, muito bem. Tanto é que faz o quê? Faz uns dois meses que uma aluna me procurou e na época eu não era nem professor, eu era técnico. E essa aluna, eu ministrei essa parte de laboratório para ela em 1978. Ela hoje é avó. E quando ela me adicionou no Face, ela já foi contando dos papos que a gente tinha na época sobre festivais de cinema, festival de Super 8, exposições de fotografia, festival de animação. Foi uma coisa bem interessante essa passagem. E até hoje eu tenho amizades com alunos, tenho até afiliados de casamento e sou padrinho até de filhos de alunos aqui da faculdade. E mantemos uma relação assim como se fossem irmãos mesmo. Música Bom, eu sou, na minha formação, design gráfico. Trabalhei por 20 anos na maior empresa de embalagens aqui da América Latina, no qual eu era responsável por todo o setor de criação. E depois eu acabei saindo dessa empresa e, pelo perfil que eu tinha, eles acabaram me contratando como terceiros, como terceiro. E nessa terceirização, eu comecei a alavancar muito mais a minha carreira porque eu tive um app assim no meu salário. Junto a isso, eu também sou fotógrafo profissional há muito tempo. Já implantei sistemas de fotografia tanto analógico como digital em lojas grandes de departamentos aqui de São Paulo. E também em empresas do maior jornal de São Paulo. Também eu fui um dos responsáveis a fazer essa implantação do sistema de fotografia digital. E até hoje eu tenho diversos clientes, tanto aqui como fora. E sempre estou desenvolvendo algum projeto de fotografia e também na área de vídeo institucional e também na área de design gráfico. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha esquinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corra atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! 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 Olha, o melhor feedback como professor, eu acho que é quando, assim, você vem para lecionar e você vê que tem alunos que eles vêm do trabalho, vêm cansados porque pegam duas, três conduções e não te abandonam. Ficam até depois da aula querendo mais conhecimento. Não há nada que pague nesse mundo o valor que tem esse aluno. Teve momentos que eu até poderia deixar de ser professor, principalmente em virtude, assim, do que eu ganhava no setor privado, que sempre deu muito mais do que aquilo que a gente ganha como professor. Mas o carinho que eu tenho pela profissão, o carinho que os alunos têm, então é impossível, assim, você pensar em desistir. Eu acho que o patrimônio maior que nós temos, assim, para adquirir é conhecer e passar conhecimento. Isso não dá para abrir mão nunca. Bom, nas horas vagas eu leio, ouço muita música. Procuro também trabalhar numa parte, assim, que eu não considero nem como profissional, mas para poder motivar um pouquinho mais a cultura. Então, eu trabalho muito com bandas de música. Faço geralmente toda a parte de fotografia, crio capas de CD, de DVD para eles. Trabalho também com algumas companhias de teatro amadoras. Também faço com eles esse trabalho de fotografia, que é uma coisa bem interessante. E no mais, é isso. Não tenho outros hobbies a não ser ouvir música e trabalhar com fotografia. O meu foco principal na vida é fotografia mesmo. E fazer um pouco de reflexão também. Gosto muito, sou uma pessoa que pensa muito. Então, eu gosto de pegar meus discos, de preferência meus vinis. Tenho a base de uns dois mil vinis. Limpar os vinis e pôr na velha e boa vitrola, assim, e tocar. Não por saudosismo, mas pela qualidade mesmo que essa geração tinha propiciado. Eu acho que foi uma fase muito crescente na vida. E teve pessoas que me influenciaram muito na minha carreira profissional. E eu acho que em retribuição eu ainda tenho esse feedback com eles. E continuo ouvindo e aprendendo aquilo que eles querem me transmitir. A fotografia é uma delas. Animais. Eu gosto muito dos animais. E uma coisa que está sobre todas as coisas do universo que é o Corinthians. 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 Olha, a família é uma... É um vínculo que a gente tem e que a gente não perde nunca. E a melhor coisa do mundo, eu acho que cada um de nós é ter nascido na família que nós nascemos. Nossos irmãos, nossos pais. Tem uma frase do Carl Sagan que ele relatava o seguinte. Ele falava assim, foi muito bom para mim poder compartilhar com vocês a mesma época e o mesmo planeta diante dessa vastidão que é o universo. E eu fico feliz por ter compartilhado isso com todos os meus amigos, com os meus familiares e também com os meus amigos que são professores que se tornaram assim parte da família e nós criamos assim uma irmandade onde todos nós somos iguais e partilhamos isso com muito carinho. Música 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 diversos, inclusive eu faço questão de levá-los assim para dar palestra em outras instituições também que eu trabalho, e eu sei que o pessoal gosta muito de tudo aquilo que os alunos aprenderam, não apenas comigo, mas com todos os meus amigos, e o mais interessante é que os alunos, como eles têm mais ou menos a mesma idade deles, eles acreditam, eles acabam acreditando também que eles vão conseguir se eles se esforçarem, isso eu acho que é imprescindível para os alunos. O esforço, a retidão e a condição daquilo que eles acreditam. Música 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 Música